Toda glória e honra seja o nosso Deus Santo, Santo As ações de graças, a força e o poder Santo, Santo Toda glória e honra seja o nosso Deus Santo, Santo As ações de graças, a força e o poder Santo, Santo Santo E ao Cordeiro todo o louvor E o domínio pra sempre e sempre. Amém Soberano Deus que reina para sempre Santo, Santo Ao Cordeiro E ao Cordeiro todo o louvor E o domínio pra sempre e sempre. Amém Soberano Deus que reina para sempre Santo 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 Que privilégio pra nós confessarmos a santidade do nosso Deus Jesus E essa santidade nos alcança Nos fazendo povo diferente Povo que vive na dependência do Senhor Bendito é o Senhor Senhor E ao nosso Cordeiro ao Senhor Senhor E ao Cordeiro todo o louvor E o domínio pra sempre e sempre. Amém Soberano Deus Que vira para sempre Santo Santo E ao Cordeiro de Deus E ao Cordeiro Todo o louvor E o domínio Pra sempre e sempre Amém Soberano Deus Que vira para sempre Santo 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 Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo Amém Santo